Música Foi com grande tristeza que acompanhamos as notícias da tempestade e da catástrofe em Moçambique É um país que muito nos diz porque trabalhamos também com Moçambique É um dos países para onde fizemos o processo de internacionalização É algo que nos traz as emoções à flor da pele A responsabilidade social que a empresa tem relativamente à questão humanitária E à catástrofe que se viveu em Moçambique E depois ao mesmo tempo, enquanto suportas do Tondela Decidimos associarmos esta campanha Para que de alguma forma consigamos minimizar os efeitos tão catastróficos desta tempestade em Moçambique Depois também agradecer ao Tondela por esta iniciativa É de louvar este tipo de iniciativas E um grande abraço e solidariedade ao povo moçambicano E também ao povo do Malawi e do Zimbabue Que também sofreram imenso com esta tragédia Bom, eu acho muito importante esta iniciativa do clube Para ajudar o que se passou em Moçambique Foi uma iniciativa que todos acho que aderiram com sucesso É uma grande procura por bilhetes E é muito importante o clube, as pessoas, a região se juntar Para ajudar aqueles que precisam neste momento É isso Apoio ao Moçambique Todos juntos Tamo juntos Apoio ao Moçambique Portanto, isto foi uma iniciativa excelente que o Tondela teve E que a gente quis apoiar logo desde o primeiro minuto Aproveitámos de forma a premiar alguns atletas da nossa formação Que são mais assíduos e têm boas notas em termos de escolaridade E juntámos ali uma série de bens alimentares E aproveitámos o convite que nos foi feito Viemos todos juntos A apoiar o Tondela E a ver se agora o resultado também é positivo É sempre bom este tipo de iniciativas Não só pela questão da solidariedade Para com um país que teve o problema que todos nós conhecemos Mas uma maneira de trazer as pessoas junto dos clubes A ser uma festa Todos mais próximos Acho que foi uma excelente iniciativa ... ... ... ... ... Tchau, tchau Tchau, tchau